Está-te a ficar grandinho Hoje já são chifrinhos, girem mesmo assim Sou o Ruca, Ruca, Ruca Sou o Ruca Sou eu! Dançando em casa da avó O Ruca estava triste Porque a avó tinha prometido que o levava ao parque Mas agora não podiam ir Ruca, o que é que se passa contigo? Não é justo Eu quero ir ao parque Bem, se o tempo melhorar, podemos ir mais tarde Queres ajudar-me a limpar isto? Está bem, avó Quando acabaram de limpar os pratos O Ruca foi brincar com o carro Ele estava muito curioso acerca das fotografias do livro Estou a ver que encontraste o meu álbum de fotografias Quem são estes, avó? É o teu avô e eu, quando éramos jovens Não gosto nada de tu e o avô Somos, somos O teu avô e eu dançávamos muito Oh, eu apanho Na noite em que esta fotografia foi tirada Houve um grande concurso Esta é a fita que nós ganhámos Uau O Ruca ficou muito impressionado Queres que te ensine como se dança? Sim Também posso ganhar um primeiro prémio Esta era uma das nossas músicas preferidas Olha, avó Estou a dançar Muito bem, Ruca Ana, pega nas minhas mãos Tudo o que tens a fazer é ouvir bem a música Vês? Ups Outra vez O Ruca adorava dançar com a avó Estava a divertir-se muito Olha para isto, avó Acho que acabaste de inventar uma dança nova Por seres um dançarino tão bom Ganhas o primeiro prémio Cheguei Avô Estamos aqui, querido Olha, olha Parece que alguém está a ter lições de dança nesta casa Ah, vai, se não Fantástico Eu vou abrir Olá, boa tarde Já viram como o tempo ficou bom de repente? O Ruca estava tão entretido a dançar Que nem sequer notou que tinha parado chover Olha, ganhei o primeiro prémio de dança E... Raijica também Dá-me a honra desta dança? O cartão misterioso Bom dia, dorminhoco Bom dia Feliz dia de São Valentim O Ruca ficou excitado Quando se lembrou que hoje o Luís tinha uma festa de São Valentim Vou fazer cartões de São Valentim Muito bem Podes levá-los para a festa do Luís e dá-los aos teus amigos E eles dão-te cartões a ti A mãe explicou que o dia de São Valentim era o dia em que as pessoas mostravam umas às outras que gostavam delas Esta camisola é perfeita Vermelha A cor do amor Quero fazer um coração Está bem Fazemo-lo juntos Bom trabalho, Ruca Agora podes decorá-lo e escolher para quem vai O Ruca ficou a pensar para quem ia o cartão de São Valentim Este é para a Clementina Ela gosta de estrelas Onde está a cola? Hum, tem graça Eu tinha a certeza que ia ter aqui Está aqui a cola Já não precisamos dela O Ruca trabalhou muito a fazer os cartões para os amigos Já acabei, mamã Fiz um para o Luís Um para a Clementina Um para o Xavier E um para a Ema Os cartões estão maravilhosos, Ruca Tenho a certeza de que eles vão ficar contentes Hum, é melhor vestir-se o casaco Vamos chegar tarde O Ruca estava ansioso por chegar à festa do Luís Os cartões! Estão aqui, Ruca Estão no saco Uff, obrigado Diverte-te Até logo, papá Quando o Ruca chegou à casa do Luís Só pensava em entregar os cartões Vocês já adoram os cartões? Não, estávamos à tua espera Ruca, Ruca! Vamos! Muito bem, meninos Todos prontos para trocar os cartões? Sim! Sim! Então podem começar a entregá-los Este é para ti, Clementina Feliz São Valentim Uau! Que bonito! Fui eu que fiz Esta sou eu E esta és tu Calma, Ruca Obrigado Uau! Uau! Que bonito! O Ruca estava contente por os amigos gostarem dos seus cartões Já deste os teus todos? Hã? O Ruca ainda não tinha visto aquele cartão Isto não foi eu que fiz Mas é para ti Tem o teu nome escrito Mas o Ruca já tinha recebido de toda a gente Ouçam, algum de vocês deu ao Ruca dois cartões? O Ruca não imaginava quem podia ter-lhe feito o cartão Ah, muito bem Parece que recebeste um cartão misterioso E agora? Bolachas! Hum, que bom! O Ruca estava impressionado com os desenhos das bolachas E eram deliciosas Mas ainda estava a pensar de quem seria o misterioso cartão A tua mãe deve estar a chegar, Ruca Porquê é que não levas algumas bolachas para casa? Obrigado Mamã, foi-te ou que me deste este? Não, não fui eu Não sabes de quem é? É? É um grande mistério Em casa temos de descobrir quem foi O Ruca estava determinado a descobrir quem era o misterioso cartão Papá, papá É teu? Não, não é meu Porquê é que não procuro as pistas? Aqui está uma pista Uma pegada de gato Riscas! É do Riscas! Não me parece que o Riscas pudesse ter feito um cartão Mas o Riscas deve ter estado a ver a pessoa que pintou o cartão Agora é que o Ruca estava confuso Não fazia ideia nenhuma de quem podia ter sido Tens a certeza de que já pensaste em todos, Ruca Acho que te deves ter esquecido de alguém Rosita! Rosita, tu fizeste este cartão para mim? Rosita fiz Guardámos bem o segredo do cartão, não foi, Rosita? Obrigado Feliz dia de São Valentim Tenho uma coisa para ti, Rosita Minha... Rosita Obrigada, Ruca Obrigado, Ruca Também Ruca, Ruca, Ruca Ruca Vamos ver o jogo de beisebol do papá Mamã Papá Estou pronto Está bem, estamos prontos Rosita, porta também Tens um tigre na camisola É porque a minha equipa se chama os tigres Vamos ao jogo O Ruca estava muito contente por ir ver o pai jogar beisebol Vais apoiar o papá, Ruca? Sim Olha, o papá é que tem o taco Bateu a bola O papá bateu Viva! 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 O Ruca acabou por se aborrecer por estar só a ver o jogo Apetecia-lhe correr também Ruca, agora o papá está no banco Porquê é que não lhe vais falar? Posso bater a bola, papá? Estes tacos são grandes demais para ti Mas depois do jogo podemos bater com o teu Está bem, papá O Ruca estava todo contente por fazer parte da equipa do pai Também posso ter uma camisola de tigre? Ei, eu tenho exatamente o que tu precisas, Ruca Podes cozer este tigre na tua camisola O Ruca sentia-se muito especial Estou cheio de sede Estou cheio de sede Também queres água? Eu sei tirar Papá, boa! O Ruca estava muito excitado por ver o pai a marcar pontos Fiz! Obrigado, Ruca És um bom aguadeiro O que é um aguadeiro? É a pessoa que está encarregada de dar água aos que têm sede Estamos a ganhar, Ruca E eu fui ao aguadeiro Olha, mamã Mas que lindo tigre Agora podemos jogar beisebol, papá? Claro que podemos Viva, viva, Ruca! Ganhei! O Ruca estava muito orgulhoso por ter ganho para os tigres Para onde foi a bola? A Rosita também está na equipa dos tigres Vamos, Ruca Está frio lá fora Não gostas do teu fato da neve novo? Não quero vesti-lo, mamã O Ruca gostava mais do fato antigo Vais precisar dele quando fores andar de tobogã O Ruca estava muito entusiasmado com a ideia de andar de tobogã Nem conseguia ficar quieto O Ruca estava ansioso por descer uma colina a sério Vamos, Ruca, estamos preparados Segura-te bem Segura-te bem Para! O Ruca gostava de ver as pessoas a descer em a colina Havia muita gente com diferentes tobogãs Alguns eram muito engraçados Também quero descer a colina Está bem, Ruca Mas antes de descer É preciso subir Eu também O Ruca estava determinado a chegar ao topo da colina Uau! Vamos! Uma corrida! E aí o papá contra a Rosita e a mamã? Muito bem Encontramos-nos no fundo O Ruca percebeu que o fundo da colina ficava muito longe Não te preocupes, Ruca Vai ser muito divertido E se formos depressa demais Posso servir-me dos pés para travar Preparadas? Partir! Ruca! Tenta apanhar-nos, Rosita! O Ruca ia ficando mais emocionado à medida que o tobogã ganhava velocidade Estamos quase a chegar à meta Uau! Adeus! Ganhamos a corrida, papá? Não, fomos mais rápidos Mas a mamãe e a Rosita atravessaram a meta primeiro Anda! Vamos subir outra vez Quero ganhar uma É um cão! Podemos ir ver? Claro! Vamos ver O Ruca nunca tinha visto um cão puxar um trenó Ai! Estava impressionado com a maneira como o cão obedecia as ordens Uau! Bem, por hoje chega, amigos Olá! Como te chamas? Ruca Eu sou Tomás E esta é uma cadela husky E adoro a neve O Ruca estava fascinado com a chinuca Vês? O pelo da chinuca é como o teu casaco Mantém-na quente enquanto ela puxa o trenó na neve O Ruca reparou que o tobogã da chinuca era diferente do dele Eu tenho um tobogã Bem bonito Mas o que a chinuca puxa é um ternó Olha, Ruca, queres dar uma volta com a chinuca? O Ruca sentiu-se um pouquinho assustado Nunca tinha visto um ternó puxado por um cão Não tenhas medo, tenho a certeza de que a chinuca vai ter muito cuidado Achas que a tua maninha também quer vir connosco? Ruca! Vem, Rosita, podes ser tardo comigo Encorajar a Rosita fez o Ruca sentir-se mais confiante Agora que iam juntos sentia-se mais seguro Vamos dizer à chinuca que estamos prontos Hai! Hai! O Ruca sentia-se como se estivesse a conduzir o ternó Agora digo-lhe para virar à esquerda Ró! Ró! Uiii! Hihihi 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 Agora para a mandar parar, diz Uou! Uou! Tenta um pouco mais alto Uou! Uou! Ih! O Ruca estava feliz porque a chinuca fazia o que ele dizia A chinuca e eu temos de ir embora Mas tenho certeza de que ela gostava que lhe fizessem festas na cabeça Já que ela fez um bom trabalho Adeus, chinuca Hai! Adeus O que o Ruca gostava era que a chinuca fosse com ele para casa Papá, podemos arranjar um cão com uma chinuca? Não Era giro ir para casa com ela Mas vais ter de te contentar com o carro Vamos lá, toca a entrar Hihihi Ruca, é melhor tirares o fato primeiro Senão vais ter muito calor Não Quero tê-lo vestido O Ruca estava a gostar tanto do seu fato de neve Que nem o queria tirar Além disso, estava morto por brincar aos ternós E já que não tinha cão Experimentou outra coisa Riscas, podes ser um gato de ternó Muito bem Sabes, és um bom gato de ternó Sua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto